Amanhã é dia da segunda dose da vacina contra a paralisia infantil. Crianças menores de 5 anos que participaram da primeira etapa da campanha devem ser imunizadas novamente. Ao vivo a repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Vale lembrar que amanhã, além das gotinhas contra a polio, as crianças também vão ser vacinadas contra o sarampo. Nesse caso, a vacina vale para aquelas que têm de 1 a 7 anos incompletos. Mas quem nos dá mais detalhes sobre essa grande mobilização é o Cláudio Maiorovic, que é diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Boa noite, Cláudio. Bom, quem pode e deve tomar a vacina contra a paralisia infantil amanhã? Qual a orientação para os pais? Boa noite. Amanhã, todas as crianças que têm menos de 5 anos de idade devem ser levadas para tomar vacina contra a poliomielite. Mesmo aquelas, e também aquelas, que já foram vacinadas na primeira etapa no mês de junho. O Brasil já eliminou a poliomielite há muitos anos, mas vários países do mundo ainda têm a doença, que é muito grave. Então, nós tomamos essa atitude para prevenir a possibilidade de que pessoas venham do exterior trazendo o vírus da doença e ela possa causar novas epidemias no Brasil. E existe alguma contraindicação e uma outra dúvida? A criança que, nesse meio tempo da primeira dose, em junho, para cá, completou os 5 anos, também deve tomar a segunda dose? Nossa orientação é que apenas as crianças que ainda não completaram os 5 anos devem tomar a vacina. Praticamente, não há contraindicações em relação à vacina. As exceções são crianças que têm algum tratamento com medicamentos que deprimem a imunidade, crianças portadoras de câncer, crianças com AIDS que podem ter algum problema de imunidade. E no caso das crianças que estejam com alguma doença com febre maior do que 38 graus, deve ser feita a avaliação no próprio serviço de saúde, embora não haja contraindicação. E qual a meta de imunização? Na primeira etapa, foi 100% atingida. Qual a meta para essa segunda dose? As metas são iguais, de 13 milhões e 500 mil crianças em cada etapa. Na primeira etapa, essa meta foi superada. E essa é a expectativa também em relação à segunda etapa da campanha de imunizações. E sobre o sarampo? Vão ser 18 estados mais o Distrito Federal. Qual a importância, então, dos pais também atentarem para essa vacina? Exatamente. O sarampo também foi eliminado do Brasil. Nós não temos transmissão de sarampo no Brasil atualmente. Mas temos todo ano recebido casos do exterior, especialmente de viajantes que vão para a Europa. A Europa hoje vive uma verdadeira epidemia de sarampo. Então, nós precisamos manter a imunidade das crianças, para que elas não tenham o risco de adquirir o sarampo, que é uma doença que se propaga muito rapidamente. Nós esperamos amanhã, então, completar o ciclo que foi iniciado. Na verdade, foi antecipado para junho, justamente por causa da epidemia na Europa. E amanhã, aqueles estados que não tiveram a vacinação no mês de junho, deverão ter a vacinação. E esperamos que todas as crianças com mais de um ano de idade, e que ainda não completaram sete anos, sejam levadas para tomar a vacina contra o sarampo. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, fica o recado da importância de todos os pais levarem seus filhos para a vacinação. São 115 mil postos que vão estar espalhados por todo o país.